Como o esporte ultimamente aqui no município de Rolim de Moura está sendo movimentado, está tendo torneios, desafios, a gente agora quer saber quanto ao curso de arbitragem, se está acontecendo, se está tendo alguma coisa no município de Rolim de Moura, isso é também até um questionamento dos desportistas aqui no município. A gente vai conversar com o professor Cláudio, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. É um questionamento sobre curso de arbitragem. Cláudio, está acontecendo, se vai acontecer e onde, na verdade? Bom dia, já está acontecendo, já teve um curso de arbitragem oferecido pela SejuCel através do Governo de Estado, online, um curso de futebol 7, e agora já no final do mês de junho vai iniciar um outro curso de futebol de campo também online, e a parte prática vai ser feita aqui em Rolim de Moura, que foi escolhida como um polo, no mês de julho, só a data que ainda não foi definida. E também uma iniciativa do Governo de Estado foi feita um curso para treinadores e técnicos de mini-volleybol, também pela SejuCel e pela Feeero, que também vai ser contemplada aqui em Rolim de Moura, no início de julho, a toda a parte prática. Agora, Cláudio, para quem quer participar? Para participar, já tem que ter uma experiência, e de que forma que ele faz, no caso, para poder fazer sua inscrição, para poder participar do curso? Então, esse de futebol 7 já foi feito toda a parte teórica, que foi toda online. Agora está aberta as inscrições para o futebol de campo, o curso de arbitragem. Então, se alguém quiser, pode procurar eu aqui na autarquia, que eu passo o link, que é feita uma inscrição pelo link da SejuCel. E já o curso de mini-volley também, agora só falta a parte prática. Então, qualquer dúvida, procure eu aqui na autarquia, que eu vou passar todas as dicas para as pessoas. Esse curso, ele já acontece todos os anos, ou como que é? Para a gente poder entender um pouco melhor, Cláudio. Esse curso, ele é oferecido praticamente todos os anos, só que a cada ano existe uma atualização das regras. Então, para o árbitro estar por dentro de tudo o que está acontecendo, dentro do esporte que ele gosta de trabalhar, ele tem que fazer essa atualização. Muda-se muitas coisas das regras. Agora, aquilo que eu te perguntei, se a pessoa, às vezes, tem vontade, mas ainda não teve nenhuma experiência, ela tem que ter alguma classificação, ela tem que ter uma experiência para poder participar, como é que é? Não, não é necessário, né? Desde que ele tenha interesse em fazer o curso, porque esse curso é feito em duas partes, como eu falei antes, a parte online e a parte prática. E ele vai ser avaliado. Depois que ele for avaliado, ele vai poder fazer parte de uma associação de árbitros, ou até próprio da Federação de Futebol Sete, como os caras estão falando. Porque existem muitos eventos dentro do Estado. E acredito, assim, ele está no árbitro para trabalhar, ele faz parte do quadro também. Então, se a pessoa tiver interesse, é só dar o primeiro passo e entrar para o quadro de arbitragem. Aqui em Rolim de Moura já tem alguns que são até destaque, já fazem até parte mesmo da CBF. Exatamente. Aqui nós temos duas associações de árbitros. E tem vários árbitros que já fazem parte do quadro da Federação Rondonense de Futebol. E também tem o AD News, que hoje é um árbitro assistente, que já trabalha em Série C, Série B. E futuramente vai estar trabalhando na Série A do Campeonato Brasileiro.